É a IS-040, aqui a nossa esquerda no mercado atacadão, hoje dia 23 de novembro de 2020, 16h30, aqui duas revendas de carro, aqui a nossa direita, a regola e a chambra, 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 aqui a nossa esquerda no quilômetro 8 temos o posto da polícia no aviário estadual bastante remédio de carro temos o colégio Marista próxima saída direita vai para Caminho do Meio Alvorada Porto Alegre 71 reais o gás aqui no Rio Grande do Sul topa gás 98 reais o education no Rio Grande do Sul aqui no Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul Tchau, tchau. Tchau. Essa saída aqui à direita vai para o centro de Viamão. Tchau. 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 Aqui à nossa direita vai para a RS-118, gravata aí e fiteia. Vamos pegar o elevado, vamos sentir Pinhal e Cigueira. Tchau. É isso aí pessoal, vou puxar para vocês um pouquinho aí da RS-040 aqui de Viamão. Quem ainda não se inscreveu no canal, curta, se inscreva. Obrigado.